Música Essa piranha Essa piranha do paponeão Gosta de fazer ojinha Essa novinha que dá no Huolanda Gosta de fazer ojinha Não vai ser decada Você bora amiga Façam a puta, salvadinha Não vai ser decada Você bora amiga Façam a puta, salvadinha foundations Fazer ojinha Não vai ser negado, você vale a peiga Não é só a puta, tá vazia Não vai ser negado, você vale a peiga Não é só a puta, tá vazia Não vai ser negado, você vale a peiga Não é só a puta, tá vazia Eu, mano, acertei a porcentagem Essa novinha fez tudo que ela pediu A famosa passade fica aqui E não, 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 nem, Tchau, tchau 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 A barante me via a empeira O que é com esse anarquista de fachal? A farra de rir, a firma via o fachal Se me der um chá de chupal, viva, ganha um real Eu vou morrer, eu vou ver, eu vou ver Dessa nove, eu fiz tudo o que ela pede A farra de rir, a firma via o fachal A barante me via a empeira O que é com esse anarquista de fachal? Eu vou morrer, eu vou ver, eu vou ver Se me der um chá de chupal, viva, ganha um real A barante me via o fachal, viva, ganha um real Eu vou ver, eu vou ver, eu vou ver A barante me via a empeira 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 Essa piranha do Paco Leão, gosta de fazer orgia Essa novinha aqui da Nova Holanda, gosta de fazer orgia Não vai ser decada, você bora pegar Mas só a puta, salva o dia Não vai ser decada, você bora pegar Mas só a puta, salva o dia Não vai ser decada, você bora pegar Mas só a puta, salva o dia Não vai ser decada, você bora pegar Mas só a puta, salva o dia Não vai ser decada, você bora pegar Mas só a puta, salva o dia Não vai ser decada, você bora pegar Mas só a puta, salva o dia Não vai ser decada, você bora pegar Mas só a puta, salva o dia Não vai ser decada, você bora pegar Mas só a puta, salva o dia Não vai ser decada, você bora pegar Não vai ser decada, você bora pegar Mas só a puta, salva o dia Eu macetei a buceta dessa novinha Fiz tudo que ela pediu a famosa Cozada de pequenina A barriga me via a empira No dia é conhecida na pista de fadal Uma farradinha com tudo que eu mafio Se me der um chá de chutal Me vai ganhar um real Eu macetei a buceta dessa novinha Fiz tudo que ela pediu a famosa Cozada de pequenina Na a barriga me via a empira Que ela pediu a f eerste I saci, sozada de que eu mafio A tomorrow I te是什麼 Dictkiem, trimpatinho mafi Você me der um chá de chato Fiz tudo que ela pediu a famosa A현ite a sua fada do car пар Onde você tá Número AFU, C.E.A. E a PC搭tube Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.